Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ilza do canal Ilza Batista. Quem não é inscrito no meu canal, inscreva, deixe o seu joinha, deixe comentários e ative o sininho para receber novas notificações. Aqui está uma tarde maravilhosa. Então, terminou uma bela de uma chuva, estava chovendo aqui na roça. Caiu uma bela de uma chuva, graças a Deus, e veio agora um sol maravilhoso, com as nuvens lindas, aqui um pouco do pomar, espécie de banana, mexerica, as laranjas aqui, ali tem cupuaçu. Hoje está uma tarde ensolarada, após uma chuva, foi sol e chuva. Sol e chuva. Roça é isso, roça é verde, roça é alegria, roça é paz. E eu gosto de sempre estar aqui, em meio ao pomar, refletindo, pensando nas coisas boas que Deus tem proporcionado para mim, proporcionado também para vocês, certamente, porque Deus é luz, Deus é misericórdia, Deus é bênção. Você que está aí pensando, já orou hoje, já pediu para Deus, já clamou, pediu para o Senhor misericórdia, para que Deus viesse ao encontro de você, onde você estiver, não deixe que a tua fé caia por terra, faça com que todas as suas orações sejam ouvidas, levadas até o trono do Senhor. Mas para que nossas orações sejam ouvidas, nós temos que ter fé, clamar com misericórdia, nós temos que pedir a Deus misericórdia. Misericórdia. Antes de começar a fazer o nosso pedido, devemos pedir primeiro, pedir a Deus perdão pelas nossas falhas cometidas diante dEle, que nós somos falhos diante de Deus. Ninguém aqui neste mundo é perfeito, nós temos que pedir misericórdia, pedir a Deus, Senhor tenha misericórdia, misericórdia, venha ao nosso encontro, pedir a Ele que no momento certo, no tempo dEle, o que nós pedimos com tanto amor, com tanta fé, que Ele nos dê, no tempo dEle. Isso aqui é um cupuaçu para quem não conhece. Pedir a Deus misericórdia, falar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço misericórdia, misericórdia e sabedoria, sabedoria em saber te pedir, te buscar, sabedoria em saber esperar o tempo do Senhor. Porque o tempo de Deus não é contado como o nosso tempo. Às vezes nós pedimos para Deus algo, acreditando que amanhã vai estar resolvido, e não é. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é contado e somado, diferente do nosso. E Deus, Ele tem usado de misericórdia. Nesse tempo difícil que nós estamos passando, quantas orações foram ouvidas pelas estatísticas, pelos anúncios, quantos neste momento não eram para eu estar mais aqui. Mas Deus está usando de misericórdia. Então, se você tem algo para pedir para Deus, peça com amor, peça com fé, peça com sabedoria. Porque as orações são levadas até o trono do Senhor, onde o nosso Senhor salvador, Jesus está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde Ele há de vir de julgar os vivos e os que já se foram, que virão primeiro, com os oás, trombetas, quem já se foi, vai ressuscitar e vai vir virar primeiro. Aí virá o dia do julgamento, que é o dia que nós esperamos tanto. Eu espero muito o dia do julgamento. Porque essa terra aqui, por mais que nós passamos por alegrias, por bênçãos, isso aqui é só enfado e dor. A vida nossa está se resumindo assim, é muita opressão, de acordo com o que está acontecendo. Muitas pessoas estão isoladas, mas muitos não estão buscando a Deus. Muitos não estão usando a sabedoria de saber pedir, de saber esperar. E é isso. Deus, no tempo certo, Ele virá ao seu encontro. Se você tem algo nas mãos do Senhor, ore com bastante fé e diga, Senhor, tenha misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, eu depositei nas Tuas mãos, Senhor, um propósito e eu espero pela Tua misericórdia. Espera com fé, deita, descansa, deleita, como diz a Palavra de Deus, que no tempo certo o Senhor há de vir e há de tocar nos ungidos dEle. E o que nós temos pedido, com tanta fé, o Senhor há de vir e nos dará. No tempo dEle, na hora dEle e no tempo dEle. No tempo contado pelo Senhor. Eu espero que vocês, ao ouvir esta mensagem, que o Espírito Santo do Senhor esteja no coração de cada um, esteja na vida de vocês e que Deus tenha misericórdia dos que estão neste momento esperando uma resposta de Deus. Tenha fé, tenha paciência, que o que você pediu, você dobrou o teu joelho lá no quarto, você chorou diante do Senhor e pediu, Senhor, ouça a minha oração, venha ao meu encontro. O que você pediu, só você e Deus sabem. Então, tenha paciência, que no tempo certo, o que você tem pedido para Deus, o Senhor já está preparando, está a tua bênção. Tenha fé, que no tempo dEle, você vai dar uma glória a Deus bem bonito, porque Deus já está preparando o melhor para você. Que Deus abençoe cada um de vocês e que as nossas orações, todas, todas as nossas orações, foram levadas até o seio do Altíssimo e que o Espírito Santo está velando por cada um de nós. Que Deus abençoe cada um. E aqui está mais um pouco do verde, da natureza, das coisas bonitas que Deus tem preparado para nós. Na hora certa, no tempo certo, o Senhor tem preparado. Só coisas boas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que estão aí no meu canal, vocês que estão ouvindo esta mensagem, o que você pediu para Deus, tenha fé, tenha paciência, porque Deus não está demorando, Ele está trabalhando no teu pedido, Ele está trabalhando na tua causa. seja enfermidade, seja uma porta de um emprego, na hora certa, Deus há de colocar a vitória nas tuas mãos. E você vai agradecer e dar um glória a Deus bem bonito. Glória a Deus. A paz de Deus a todos vocês. Um beijo espiritual. Que Deus abençoe todos nós. Amém. 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 Amém.